TED ME DEFENDE TED, ME DEFENDE TED, ELE TEM 3 CARTAS TED, VOCÊ TEM QUE DEFENDER TED O conteúdo que você vai assistir é gravado em Mixer.com.br Ele tava buscando a 7, velho É verdade, tava segurando a carta 7, boa Peguei todos os 7 possíveis Tem que entregar pra azul gente, celeste, cor do céu, coisa bonita Esquece o azul gente, o negócio é focar em outras cores, entendeu, vermelho, revigoratra Verde, verde não, verde é floresta e tal, tem que queimar, não tem essas coisas não Não TED Meu Deus O cara não tem como, o TED é muito entregador, velho O cara não tem como, o cara trabalha na aba, mas no CDx ao mesmo tempo, velho Não tem como um negócio desse, velho Tem mais quatro? Não, não tenho Tem, pode mandar Pelo amor de Deus, velho Ah, vai ter que ser esse aqui, velho E usar pra me defender, velho Nossa Estruoso Ai E agora você faz isso Não, é, ele não tinha verde, né, mano Não, é, porque, mano Não tinha, eu já tinha ciência Não, não vai vir nada pra mim Eu tô plenamente salvo aqui, ó Ó, ó Ó o mantra Nossa, mas quase pra mim Mano, apareceu um Mano, bota esse campeonato Apareceu um em cima das minhas cartas, lá no começo E eu não comprei aquele um, velho Alguma coisa me protegeu, velho Uma entidade, velho Mas o Kizuna, não A entidade demoníaca Resolveu fazer isso Vai tomar no seu rabo Opa, vamos ver até onde chega isso Ah, não, o Kizuna toma Ah, parou no Kizuna Ah, mas ele é amarelo ainda, velho Eu desisto desse jogo, velho Eu não posso colocar o baralho do Rabbits, mano O baralho do Rabbits eu só tomo no rabo É o pior deck, mano, ele só me fode, velho O do Just Dance eu me dou bem, velho E ainda não vem aquela carta gorda Não cala sua boca Obrigado, Ted Ah, não defesa não Ué, não tem necessidade Você não tem amarelo Não, mas você podia jogar o número que eu tenho Tipo, esse aí, ó Esse aí dá pra trocar Não dava não, Kizuna Viu, é, disse que dá ser mentiroso só É que eu não tenho como, cara Eu entro no Uno e começo a mentir sozinho Tá fora de controle Opa, aqui tem Caralho, o avião tá passando em cima da casa do Kizuna de novo É, deu pra ouvir agora, claro Acorda, você tem que fazer alguma coisa no Ted ali, velho É, se eu jogasse Mano, olha só Mano, pronto, passou Olha só o Kizuna comprando o mais quatro agora Não, não precisa comprar, não Tá suça Tudo sem controle Sabe aquelas mais seis que veio aí? Então, dois são mais quatro Ah, mentira Aqui, mano, é dois Você tá de lá aí pra minha cara Só mantém, tá com um numerozinho normal, Acorda Felicidades Beleza Alguém me defende, pelo amor de Deus Se alguma bondade reside no coração de vocês Por que 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 eu jogo esse jogo, mano? Não sei, mano Por que que eu não tô jogando pro meu party, velho? Lá eu destruo, mano O melhor jogador do meu bairro, velho Não, peraí Destrói depois Sua agora, ô Otário Obrigado Não, 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 Kizuna Isso é feio Isso, hein Oba Isso, entrega pro Kizuna Entrega nada não, tá de boa Ele tem um mais quatro ainda Ele mesmo admitiu Eu já taquei uma, Heitor Tem mais dois, Heitor É verdade Tem mais dois, Heitor Ele podia ter comprado, né Mas tudo bem Mas eu acho que ele não tem vermelho, gente Qual a certeza? Ih, rapaz Tomara que não volte pra mim Alguém tem que comprar no caminho, pessoal Bom Acho que encontramos esse alguém Vamos ver se o Aquário teria que comprar também Não, eu teria não Ah, salafraia Se o Ted tivesse mudado Ô, Ted, que cor que você precisa, Ted? Vermelho Ah, então vou ter que dar um jeito nesse vermelho Não tem jeito, mano Pelo time Olha, eu vou... Eu vou pra vocês Não, aí Se eu atacar o número, não Se eu atacar o número, vai que ele tem Mano, pelo amor de Deus Você tem... Você tem muito mais... Eita Ah, que jeito Mano, o Aquário hoje ele tá com a bunda pro céu, velho Ele tá com a bunda pro céu, velho Ele tá com a bunda pro céu, velho Não é possível O cara virou a bunda pra Lua, velho Não tem como, velho Mano, meu Deus O cara tá com muita sorte, velho Tiradinha vinha, Ted Aquela lá Não era bem essa, tá? Que bom que ele vai comprar, tá? OTAG Eu quero começar a ouvir você falar isso daqui a pouco Cara, para O cara ainda vai falar isso enquanto vira o jogo Não, você mudou a posição Ah, não, eu sou brincado Eu não vou comprar de novo Mas você não vai fazer nada comigo, mano Você é uma boa pessoa Vai, Azul Ah, pra que dar Jumping, mano? O Jumping tinha que ser proibido, velho Azul O cara botou a cor que ele tem, tá ligado? É impressionante O cara quer entregar pra Aquário Ele quer entregar pra Aquário Esse que é a grande realidade O Aquário tá ganhando porque o Ted tá do lado dele Ah, o Kizuna já é... Relaxa, ele não tem mais, velho O cara olha na live Aqui na live você nem faz mais Quem tem mais dois pra atacar Agora não Porque o capeta resolveu trocar de cor de novo Pra cor que o Aquário tem Ah, velho, vamos lá Vamos ver o que que vai rolar Vamos ver Aí... Se tem, pode mandar aqui, João Se tiver, pode mandar Mas tem outro Não, eu não É que eu ia tomar esse, entendeu? Pra alegria O Ted tá morrendo Morre em Sinésio, por favor Creve, velho Ai, não Eu não posso fazer isso Ai, mas Eu vim brigando, mano Deixa vermelho Deixa vermelho Kizuna, deixa vermelho Não importa o que aconteça Deixa vermelho Ah Não, oito piscoito Não Cala sua boca Ah Ted tá vivo Era oito Caralho, o que aconteceu, velho? Eu tava com água Mando água na hora que vocês fez a piadinha Eu comecei a dar risada Aí, o famoso Morreu de rir Cacete de agudia, velho Vamos trocar pra essa cor aqui, gente Vermelho, gente Vermelho, que é a cor mesmo É ela mesma É que tem que ficar Ela mesma Deixa o menino jogar, quase Coisa feia Nossa O menino quase morreu aí Eu tenho que jogar Ah, tá, desculpa, menino É cachorro latim Então joga aí, hein, Thor Ah, Ted Aí você, olha Realmente, olha Você é um amigão mesmo do peito, viu? Vou voltar a dez cartas Obrigado Vou deixar ele jogar, filho Toma aí, ó Fica na sua Ih Ah Eu não fico na minha, não Você fica quieto, filho Cala a boca Eu não quero Quieto Ô, Ted Você vai trocar a vitória pra outra, Ted Eu? Mano, vocês perceberam que todo mundo Que tá adjacente ao Ted Sempre fica com pouca carta De tanto jumping que ele dá E eu nunca consigo sair de dez Porque eu tô na frente dele, viu? Tá do lado do Ted É uma benção nesse jogo, velho Você vai falar que é benção? Aí eu... É! Por que eu achar que ele vai tomar? A cara tá com três Ah, não Eu sou eu Glória Pode comprar a cara Ah, mas é muito cagado Ah, não Quem tiver mais dois, taca Não, ninguém tem Qualquer uma Só toca mais dois Ah, tá Precisa azul, eu preciso azul Vira o jogo Ah, não, não ajuda não, gente Ah, ele tem, velho Acabou, gente Acabou Olha que cagado do cacete Valeu, hein, tu? Não, não tem não Ah, ah Tá, tem que virar o jogo de novo isso Tem que virar, é Aaaaah Ô, Ted, cê já usa... Puta Ted, me defende, Ted Me defende, Ted Me defende, Ted Ele tem três cartas, Ted Você tem que defender, Ted Pra fazer o aquário tomar Ted, defende, Ted Cê sabe que é uma boa jogada, Ted Clica Eu só quero ver a Discord Três dias depois Ah, mano Opa, mais bem Cê acha que eu não vou ter mais amarelo, mano? Eu comprei dez cartas, seu infeliz Não, foi... foi quatorze É? Verdade, pior que foi mesmo Porra, velho Caralho, olha aí Ainda vão entregar, velho Impressionante Faz ele comprar, Kizuna Ataca ele, agora Faz alguma coisa útil Ataquei Ah, vai tomar um rabo Os caras são muito arrombados, velho O que que cês precisam aí de correr? Eu... Eu preciso de... Eu preciso comprar Na minha vez eu vou comprar Cê só tem azul? Cê não tem azul, agora? Eu tenho vermelho e azul só Eu não sei que cor que ele tem então O que que cês precisam aí? Verde, velho Não, verde não, verde não, verde não Tanto faz, na real, mano No fundo, no fundo É um grande tanto faz É, vai com você mesmo, velho Caguei Se eu for colocar aquilo ali Ele vai ter Não há pressa também não Eu não fico bem sob pressão Ah, calma Não é comigo não, vai, Kizuna É só ver Vai ser contigo sim, velho Puxa Ai, ai, cara Não, então é com você Ah, pelo amor de Deus, velho Kizuna, tem mais dois? Não Se virar pra mim eu tenho Mas é amarelo o seu, Aquário? É Então vira aqui, você consegue Vira BOA Ai, Aquário Vamos multiplicar essa brincadeira Ai, cara Multiplica essa brincadeira Isso Caralho Caralho Teamwork, baby Agora o Eitor tá com quatro caras Que porra é essa? Ele acabou de comprar quatroze É Me deixe em paz, gente Na moral Me deixe em paz, velho Ah, velho Que que você precisa, então? Esse direito? Essa mesmo Eu não tenho direito É sério É só voltar pro vermelho Ele não tem vermelho também Ah, agora eu tô com quatro caras Quinze Seis Volta o jogo, Aquário Volta o jogo Ah, pelo amor Mas o cara é muito cagão, velho Kizuna, tem mais quatro? Não Ai Então eu vou tancar essa pra você Glória 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 O mundo, cara O mundo, ele é assim, velho Isso, Kizuna Oh, que zona Por que cheguei? Deixa eu jogar Oh, sou só eu, mas o mundo tá ficando mais cinza Tá morrendo muito? Ó, agora passou de dez cartas Tá zoito, ó Você não tá blefa não? Mano É a zinga e nasce o coronga Tô, porque você não tem amarelo, então? Não Ele vai quitar Ele vai quitar Ó Apeitou Manda aí, um cinco Ele tá vendo, não tem vermelho. Ah, não tem vermelho. Nossa, que gracilho. Tá com raiva, gente. Tem mais dois? Não. Pode atacar. Deixa ele tomar também. Não, então daqui a pouco vai ficar com pouca carta. Tá se contendo por quê? Virou santo? Porque eu só tenho mais dois. Então vira esse jogo aí. Verde. Mais dois e verde. Então você tem amarelo, então. Trouxa! Nossa. Não fiz, não. Saí de nove cartas, vou botar pra dentro. Já ia falar, saí de nove. Então saí de nove, tô feliz. Essa é uma maldição mesmo, velho. Você sai e volta, sai e volta. Quer ver? Agora eu vou voltar. Tá pronto pra voltar, pera. O quê? Ah, nossa, o jogo minimizou do fucking nada, velho. Achei que tinha fechado, velho. Eu devo ter apertado alguma coisa no teclado. Ele simplesmente, mano, minimizou e apareceu no meu desktop. Eu falei, caralho, fechou o jogo, que cagaça, velho. Mantenha o amarelo. Espera aí, mantenha o amarelo. Mantenha o amarelo. Mantenha o amarelo. Ah, olha aí. O Ted vai ganhar, velho. Oh, Kizuna! Kizuna, ele tem mais quatro. Ele tem mais quatro. Só mais dois, né? Pelo amor de Deus, velho. Ele tem mais quatro. Ai, velho. Joga normal. Aí, fudeu. Acabou, Ted. Ele tem mais quatro. Quem tiver mais quatro aí, aperta mais rápido que ele. Fica clicando em cima do mais quatro agora. Nem que seja em mim. Só clicando. Toca aqui. Mano. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu! Passa por todo esse inferno pra ser um jumping errado que dá ponta pro cara. O Ted Xina é meu ovo! Nossa, o Heitor entregou muito. Cala sua boca! Eu aceito. So, eu aceito. Tchau though! Ou então, quão vai. Tchau, tchau, tchau! E tudo bem, eu aceito! Tchau, tchau!